Fala galera, mais uma vez Luciano aí ó, com vocês no canal das dicas, dirigindo com carro alugado Aí pessoal, tá difícil pra todo mundo, ontem começou um amigo a trabalhar, meu amigo Johnny Pediu aí as dicas, tô dando, o moleque trabalhou, ontem já teve um lucro E hoje também, estamos na ralação aqui em Campo Grande, ele tá rodando pra caramba, tá animado E eu vou falar pra vocês, quem tem oportunidade aí, se você tem um amigo, algum familiar Se você não tem cartão pra alugar o carro, pede pra alguém te ajudar Eu mesmo, pô, quem me ajuda, eu não tenho cartão, é meu padrinho que cede o cartão dele Todo mês a gente vai lá e ó, ou E assim, só que eu tô devendo um churrasco aí, ele tem que fazer um churrascão por aí Quer dizer, já fiz um, mas tem que fazer outro, pra ficar bom Mas então, pessoal, pô, é ruim demais, né gente, não tem dinheiro pra pagar as contas Quem tem filho, quem tem família, é difícil, né cara Então, eu tô nessa correria aqui há seis meses, já vou pro sétimo mês Tô pagando minhas contas, tiro um bom dinheiro, tá Então, é a dica que eu deixo pra vocês Mas, eu sou um profissional que tô na minha área aí tem 12 anos Mas não aparece vaga nenhuma, sempre trabalhei na parte de engenharia industrial Com qualidade E tô aí, o negócio foi partir pra cá, pra dirigir, né Assim, tu tem teu tempo livre, tira folga, pô, eu folgo Então, é a dica que eu deixo pra vocês Porque ficar em casa sem ganhar dinheiro é complicado Então, pra mais, ainda mais pro pessoal que tem família, né Então, pessoal, não perde essa oportunidade não Se der pra alugar um carro, aluga, que é bom Vai ver que é vantajoso, tu vai pegar um carro bom, um carro zero Não falei pra vocês, eu tô com... Eu não tô mais com Nissan March não, agora eu tô com Argo Fiat Argo Carraço grande, muito grande Bicho bom, ar-condicionado bom Todo mundo elogia E detalhe, peguei zero Carro zero Vou ficar com ele até... Até ter que entregar pra ele ter que fazer... Trocar óleo e tudo mais Aí eu pego outro zero Essa é a vantagem do carro alugado Tu pega um carro zero Tu não vai pegar esses carros mulambentos, não Beleza? Tamo junto aí, hein Mais dica Hoje é quinta-feira Tamo aqui na ralação Agora eu vou parar aqui na... Ai, ai Aqui na Avenida Brasil sempre tem essa Uma blitz chata pra caraca À toa À toa mesmo Ninguém pega nada Só... Fogo só pra ganhar dinheiro Mas esse é o carrão que eu tô, ó Pô, mó espação aí atrás, ó Pô, top E esse é o engarrafamento Que eu vou pegar Valeu? Abraço Tamo junto Tchau 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 Tchau